E aí, tudo bem? Alexandre Nogueira mais uma vez aqui com você. E se você vende no Magazine Luiza Marketplace, tá? Você tem que ficar comigo até o final desse vídeo, certo? Não vai embora, tá? Você participa das promoções do Magazine Luiza? Se você participa, me manda aqui nos comentários o que você tem achado, qual tem sido a sua experiência. Por quê? No mês de março agora, o Magazine Luiza está com uma ação promocional que você e eu, vendedor, a gente pode ganhar R$200 em ads para a gente usar a partir do dia 1º de abril, até dia 31 do 12, ganhar um ingresso para o Expo Magalu, o evento do Magazine Luiza, e a nossa promoção de frete grátis, acima de R$99, ela pode ser garantida por mais tempo. Lembrando que o frete grátis é apenas para o app, não tem custo nenhum para o vendedor, desde que nós despachemos nossos produtos em até 24 horas e o frete do comprador não pode ser superior a R$50, tá certo? Para ganhar o benefício, o que a gente tem que fazer para participar dessa promoção? Você tem que ativar pelo menos um item em qualquer promoção do Magazine Luiza dentro desse mês. E aqui embaixo na descrição eu vou deixar um link para você informar o pessoal que você ativou para poder ganhar o Ads. E também tem aqui um link completo da comunicação que foi enviada por e-mail, se você estiver vendo pelo Insta, corre no perfil que a gente vai deixar no destaque lá e vai postar um stories para você. Agora, uma realidade é que as promoções do Magazine Luiza alavancam as vendas. Eu acredito que você já conheça a área de promoções do Magalu, ela fica dentro do portal Magalu, então em promoções e Magalu Promoções, onde nós, sellers, conseguimos participar de promoções, campanhas em datas importantes, na verdade. Mais do que isso, a gente pode participar o mês inteiro com ofertas promocionais de depara no preço, de tanto por tanto, e também, tá certo, ações promocionais de desconto à vista. O desconto à vista é fixo, percentualmente falando, tá certo? As ações de desconto à vista têm ajudado muitos sellers a antecitar recebíveis, porque ela é à vista. Então, tem sido muito positivo para o fluxo de caixa, tá? A gente sempre tem que ativar a promoção, então eu acredito que a gente tem que mudar o jeito de preço ficar pensando que você vai participar de promoções também, tá bom? Então, aproveita aí, porque a promoção é válida apenas para quem ativar até dia 31 de março. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.